Olá pessoal, o Atlético treinou nessa tarde, quarta-feira, dia 22 de agosto, na cidade do Galo e hoje o Galo Doido marcou presença no CT, assim como várias crianças que vieram assistir ao treinamento do Atlético. Treinamento esse que não contou com a presença de Tchará, que foi poupado, ficou na academia fazendo trabalhos específicos. Thiago Largue distribuiu os coletes para o time titular, que ficou escalado com Vitor Emerson, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos, Galdezani no lugar de José Wellington, suspenso que não joga, Elias, Natan, Cazares, Luan no lugar de Tchará, que não treinou, Ricardo Oliveira no comando do ataque. Hoje, Thiago Largue exigiu muito posicionamento, Galdezani jogando como primeiro volante e Elias como segundo volante. E depois do treinamento, Ricardo Oliveira foi o grande destaque nas cobranças de falta, com excelente aproveitamento. É isso aí pessoal, mais informações no meu Twitter, arroba Breno Galante, e na Transamérica de 5 a 6 da tarde no 88.7.